Presta atenção e eu faço a questão que você que está aí nos acompanhando agora na sua casa, junto com a sua família, seja onde você estiver ou se estiver assistindo aí na palma da mão, imagine só, estamos vivendo um momento difícil de pandemia, onde houve a exigência de mais investimento e de estrutura na rede de saúde. Agora você para para pensar se nós aqui em Franca não tivéssemos essa estrutura que começou há 124 anos. Estamos falando do grupo Santa Casa de Franca que ontem completou e comemora o aniversário de 124 anos, é motivo de comemorar o mês, o ano todo, não é verdade? Você imagina se nós não tivéssemos a estrutura que a Santa Casa hoje tem e foi fundamental nesse momento de pandemia. Por isso, você vê agora aqui no JR23, às 7h18, uma reportagem especial. Roda! São 124 anos de serviços prestados para pacientes que dependem da rede pública. A Santa Casa abrange mais de 60 cidades, conta com mais de 2.700 funcionários e 600 médicos. Parabéns à nossa Santa Casa, pelos seus 124 anos de existência, cuidando da saúde da população de Franca e região com excelência. Santa Casa de Franca, 124 anos. Hospital SUS, Hospital Escola, Hospital que salva a vida. Hoje o grupo gerencia várias unidades. O Hospital Geral, o Hospital do Câncer, o Hospital do Coração, além dos AMES de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas. Além disso, conta com atendimentos especializados no centro de reabilitação e hemodiálise. Trabalho de referência para todo o Estado. Aqueles que fizeram parte e os que continuam fazendo parte dessa história maravilhosa. 124 anos de história. Santa Casa de Franca, cuidando da vida das pessoas. Parabéns a todos por essa história bonita. Abraço do Rio Negro! No momento mais difícil vivido em todo o mundo, o Grupo Santa Casa foi o responsável na região pela criação das alas Covid com atendimentos prestados para pacientes de Franca e região desde o início da pandemia. O presidente da Santa Casa, Tony Graciano, falou sobre o trabalho desenvolvido. E hoje, tem uma gestão focada em melhoria contínua de todos os processos, procurando utilizar os recursos financeiros e técnicos sem desperdício e com total aproveitamento. A nossa filosofia é fazer sempre mais e melhor para atingir a excelência em respeito à vida. Pois é, nos nossos sinceros parabéns aí à Santa Casa pelos 124 anos de trabalho prestado, de trabalhos prestados aqui na cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti